Estou sozinho Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Que você sem mim também está na letra da canção Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Vai se pegar pra mim Uma primeira vez Vai ter irá de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito novo Quero teu amor Quero teu amor bandido Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos E tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tô longe do chão Tô longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Como a primeira vez Vai ter irá de amor Vai ter irá de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos E tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tô longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Trabalgue meu corpo A minha eterna paixão Tô longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Trabalgue meu corpo A minha eterna paixão Pra se entregar pra mim Pra se entregar pra mim O meu coração O meu coração em chamas Faz meu corpo se queimar Imagino do meu lado Você para me amar E os teus lábios E os teus lábios Ardentes Sejam firme Os meus a se encontrar Te amo Te amo Te quero Não posso ficar assim Meu corpo Precisa De você perto de mim Te amo Te quero Não posso ficar assim Meu corpo Precisa De você perto de mim De você perto de mim Peço que me dê notícias Telefone por favor Envie pela internet Pecadinhos de amor Briga é coisa É coisa que acontece É normal Entre os casais Volta pra mim Que eu te amo Separação Nunca mais Te amo Te quero Não posso ficar assim Meu corpo Precisa De você perto de mim Te amo Te amo Te quero Não posso ficar assim Meu corpo Precisa De você perto de mim Peço que me dê notícias Telefone por favor Envie pela internet Envie pela internet Recadinhos de amor Briga é coisa que acontece É normal entre os casais Volta pra mim Que eu te amo Separação Nunca mais Te amo Te quero Não posso ficar assim Meu corpo Precisa De você perto de mim Te amo Te quero Não posso ficar assim Meu corpo Precisa Precisa De você perto de mim Precisa Te amo Te quero Não posso ficar assim Meu corpo Precisa De você De você perto de mim Eu bebo e choro Grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça eu não consigo Aô, paixão Dá uma dessa aí pra nós beber, uai A minha vida longe de você Ficou muito difícil de viver Amigo, o trem tá feio pro meu lado Tô vivendo abandonado Se ela nem quer saber A minha vida longe de você Virou um labirinto sem sair Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça eu não consigo Eu tento, choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça eu não consigo A minha vida longe de você Ficou muito difícil de viver Ficou muito difícil de viver Amigo, o trem tá feio pro meu lado Tô vivendo abandonado E ela nem quer saber E ela nem quer saber A minha vida longe de você Virou um labirinto sem sair Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Eu tento, choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça eu não consigo Eu tento, choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça eu não consigo Paixão doida que me faz enlouquecer Paixão doida que me faz enlouquecer Paixão doida que me faz enlouquecer Tô com vontade de te encher de beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje Eu quero te amar Amanhã sei lá O tempo passa e no seu lugar Ninguém tento de esquecer Mas isso não me faz bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Se a gente não vai voltar Se a gente não vai voltar Se a gente não vai voltar Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje Eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém impute esquecer Mas isso não me faz bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, eu não consigo acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te ver Tô com vontade de te encher de beijo E aí Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus efeitos você finge que não vê Ou me ver chorar Ou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Seja o sininho, isso sim é moral Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Para pagar por meus enganos Não vou brincar de amar Não vou mais te enganar E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixe aqui Você vai ficar em casa Vai lutar Vai lutar Vai lutar Vai lutar Vai lutar Vai lutar Mesmo que uma linda fada te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vai deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer Dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Do prazer Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou rapaz Pegue o telefone Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Que a sua vida se resume Que a sua vida se resume Haverá delicadeza Se você pedir perdão Que te referência Que a sua vida se resume Que a sua vida se resume Amigo, fique aqui comigo Porque eu preciso conversar O meu peito está perdido Mil motivos pra chorar Não sei como isso me aconteceu Por ela fui me apaixonar Mas quando estou ao lado dela Não tenho coragem de me declarar Se você gosta dela Não tenha medo de falar Que o amor mais lindo tem A ela você tem que tratar Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar Do seu grande amor É ela e com ela você quer ficar Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar Que o seu grande amor É ela e com ela você quer casar Amigo, fique aqui comigo Eu preciso conversar O meu peito está perdido Mil motivos pra chorar Não sei como isso me aconteceu Por ela fui me apaixonar Mas quando estou ao lado dela Não tenho coragem de me declarar Se você gosta dela Se você gosta dela Não tenha medo de falar Que o amor mais lindo do mundo A ela você tem que tratar Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar Que o seu grande amor É ela e com ela você quer ficar Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar Do seu grande amor É ela e com ela você quer casar Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar O que você tem pra me contar Que o seu grande amor É ela e com ela você quer casar Vai lá e fala pra ela Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar O que você tem pra me contar Que o seu grande amor É ela e com ela você quer casar Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz quanta falta o teu carinho Sérgio Siné E se sim, é moral Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh baby, te adoro Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro Papo, a voz romântica Passam noites, passam dias, só não passa esse amor Madrugadas tão vazias, e eu aqui pra minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida, sem destino, sem destino Baby, 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 sofro, sonho e choro Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro Baby, 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 sofro, sonho e choro Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender a chama da paixão Andar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que é isso E testemunhar o que é isso Vou gritar que te amo, dia e noite estou chorando Que saudade de você É o seu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma quem me ama Que as coisas não vão indo bem Que tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender a chama da paixão Andar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você É o seu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Me deixa o orgulho de lado E assuma quem me ama Que as coisas não vão indo bem Que tudo que estou passando Que tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Deixa o orgulho de lado Deixa o orgulho de lado Não acredito que você já me esqueceu Quando alguém resolve ir embora Que esse alguém é quem a gente ama E esse alguém é quem a gente ama De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for Me deixa louco Você pode ter o tempo Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração Decidir Você hoje tem a chance De querer E o poder De mudar Um grande amor Não pode acabar Assim Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chora E chora De saudade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for Me deixa louco Você pode ter o tempo Que quiser Pra pensar Repensar Repensar Deixar seu coração Decidir Você hoje tem a chance De querer E o poder De mudar De mudar Um grande amor Um grande amor Não pode acabar Assim Você pode ter o tempo Que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração Decidir Você hoje tem a chance De querer E o poder De mudar Um grande amor Não pode acabar Assim Deixar seu coração Deixar seu coração Com Deixar seu coração Amém. 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 Amém.